O macaco desse carrega uma melanceira que ele tá morrendo Põe dentro do carrinho E aí, cara Eu vou pegar o... Eu vou pegar a sopa Olha isso Lá vai ir Ai, meu Deus do céu Como é que tá foda? Porque o meu irmão não vai chegar lá Não consegue acreditar Eu vou pegar o meu irmão Tá tirando? O sapato deu pra meira seca e não fez borrachar O sapato deu pra meira seca e não fez borrachar Olha lá, recebeu Pegou o dinheirinho Olha o dinheirinho, meu amor Ele vendeu o dinheirinho Ai, meu Deus do céu Tchau 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 Tchau